Se liga no sequestro, o palhaçom do meu Hoje sua pepeca vira refém do meu pão Tava eu e o Ivinho fazendo uma festa Que se for das santas, nós gostar daqui não presta Se sua mãe soubesse que nós faz em quatro paredes Ela fica de quatro de lado, ou de frente eu empurro o cacete Ela fica de quatro de lado, ou de frente eu empurro o cacete Oi toma, toma, oi toma, oi pica cavalona Oi toma, toma, oi toma, oi pica cavalona Oi toma, toma, oi toma, oi pica cavalona Oi toma, oi pica cavalona Solta o mandelão No baile dele pela seta caixota vem pra rotatória jogar pros AU Bond do 171, então bandida rebola o bumbum Bond do 171, então bandida rebola o bumbum Então joga, joga, joga na pica cavalona Oi joga, joga, oi joga na pica cavalona Quer Pandora, quer Versace, que nós banca pra você Esse é os menor problema, tá doido pra te comer Esse é os menor problema, tá doido pra te comer Ô novinha do procê